Comodities Agrícolas com Joãozinho Grafista Com a confirmação do segundo turno, entre Bolsonaro e Lula, petróleo, soja, milho fecharam em alta e o café caiu nesta segunda-feira. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, comenta como foi essa segunda-feira pós-eleições. Olá a todos, programa Paracatu Rural e que segunda-feira, só para terem uma ideia, tivemos uma alta forte no petróleo, eu acho que mais em função da florada, das chuvas, queda forte no café de 580 pontos ou 2,62%, fechando a 215,75%, vocês lembram do que eu falei, café abaixo de 220, voltaria para 215, voltaria para 210, que é o próximo suporte agora no gráfico, na minha opinião o café ainda está dentro desse rende 210, 230, não sai disso. Tivemos alta na soja em Chicago após atingir mínima de quase dois meses, vou estar comentando, bora lá para as news e análise gráfica. Primeiro vamos com o nosso café com açúcar, o café arápico, então como eu comentei, de acordo com a agência Hortestão, caiu 580 pontos, fechando a 215,75%, atingindo seu menor nível desde o início de agosto, a mínima do dia foi de 214,75%, chuvas no Brasil continuam melhorando a umidade nas áreas cafeeiras, aumentando as perspectivas para a safra de 2023, o Rabobank disse que o retorno das chuvas pontuais no país pode levar a preços mais baixos, especialmente se persistirem em novembro. Vamos para o açúcar, o açúcar bruto para março, lá na bolsa de Nova York, caiu forte 1,5% a 17,42 centavos de dólar por libra-peso, tendo atingido seu menor nível desde o início de agosto. O real e o mercado de ações do Brasil subiram forte nesta segunda, depois que o presidente de extrema-direita, Jair Bolsonaro, superou as pesquisas e conquistou seu lugar em um tenso segundo turno, marcado para 30 de outubro, negando ao esquerdista Luiz Inácio Lula da Silva uma vitória absoluta no primeiro turno. Só rapidinho, o dólar caiu e caiu muito nesta segunda-feira, fechando a R$ 5,17. Bom, vamos continuando com o açúcar. Uma vitória de Bolsonaro é vista como levemente baixíssima para o açúcar, pois espera-se que ele mantenha os preços dos combustíveis baixos, um movimento que levaria as usinas de cana a aumentar a produção de açúcar nas custas do etanol. Tá bom? Rapidinho, vamos para o petróleo e para os grãos. O petróleo, então, saltou cerca de 4 dólares o bairro nesta segunda-feira, de acordo com a agência Reuters, enquanto a OPEP+, considera reduzir a produção em mais de 1 milhão de barris por dia para sustentar os preços, que seria seu maior corte desde o início da pandemia de Covid-19. Esse número não inclui cortes voluntários adicionais por membros individuais, acrescentou uma fonte da OPEP. A maioria dos traders esperava cortes de cerca de 50 mil BPD, disse Denis Kiesler, vice-presidente de negociação da Boc Financial. Então, eles estão esperando uma corte de 1 milhão de BPD. Portanto, o petróleo, então, o contrato dezembro subiu 3,72 dólares para fechar a 88,86, o Brent, um ganho de 4,4% lá na Bolsa de Londres. E o WTI, o petróleo lá nos Estados Unidos, subiu 5,2%, a 83,63 dólares o barril. E, como comentei, então, já já vou falar do gráfico da soja. Os contratos futuros da soja negociados lá na Bolsa de Chicago, então, fecharam em alta nesta segunda, com o mercado se recuperando das recentes perdas decorrentes de estoque dos Estados Unidos maiores que o esperado, disseram os analistas. O contrato novembro avançou 9 centavos, encerrando a 13,74 dólares por bushel. Os futuros de trigo fecharam mais fracos ontem, na segunda-feira, com a realização de lucros, depois que o contrato mais ativo se aproximou da máxima de três meses, disseram os traders. Os futuros de milho na Bolsa de Chicago fecharam em alta ontem, na segunda-feira, por compras que ainda se desenrolam, depois que o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, reduziu sua estimativa de estoques de milho norte-americano na sexta-feira. O contrato dezembro subiu 3 centavos para fechar a 6,80,75 por bushel. Bom, uma notícia que a Bolsa é obrigada a divulgar, que é o relatório dos fundos de investimentos, e eles reduziram apostas na alta nos preços da soja na semana até 27 de setembro, de acordo com o Broadcast Agro. Os fundos de investimentos reduziram suas apostas na alta dos preços da soja na semana encerrada na última terça-feira, dia 27. De acordo com dados da Comissão de Negociação de Futuros de Comodities, a posição líquida de comprada dos fundos diminuiu 10% no período de 107.484 para 96.763 lotes. Também foi informado a posição dos fundos de investimentos no milho. O saldo com o prato de milho caiu 5% na semana encerrada na terça-feira, de R$ 236.192 para R$ 224.362 lotes, segundo números da CFTC. No período, os fundos reduziram em 9,82% as apostas na queda dos preços do trigo. Ou seja, se os fundos estão reduzindo a aposta nas altas, eles acreditam que a tendência é os preços recuarem. Bom, o gráfico da soja teve uma queda forte na semana passada. Vi a indicação de uma possível reversão de tendência no dia 28, mas não acabou acontecendo. A força vendedora foi muito forte na sexta-feira, mas os indicadores estão sobrevendidos. Então, o que significa isso? A tendência é iniciar uma reversão de tendência para cima. E onde eu acredito que pelo menos tem que ter e voltaria para os 14,20, que é a média móvel de 20 dias e se romper, aí volta para os 14,90, 15 por bucho. E o suportão pelo gráfico é os 13,5. E se perder, vai direto para os 13, bola a bola. Abraços a todos e vai commodities! Não saia daí. Daqui a pouco a gente volta com as cotações agropecuárias. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, o pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, se você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo, não, viu, pessoal? Cotações Vamos então conferir as cotações agropecuárias com fechamento nesta segunda-feira, 3 de outubro de 2022. Começando pelo dólar, que ficou em R$ 5,16,46, uma forte queda. Soja saca de 60 quilos no Porto Paranaguá, R$ 180,50, despencou 4,41% neste primeiro dia útil do mês de outubro. A rouba do algodão em São Paulo fechou em R$ 186,37, leve queda de 0,39%. Milho 60 quilos em São Paulo, R$ 84,14, também com uma leve queda de 0,33% neste dia 3 de outubro. Trigo tonelada no Paraná, R$ 1.716,11, queda de 0,55% no dia. Arroz em casca, 50 quilos no Rio Grande do Sul, R$ 77,09, alta de 0,04% no dia. Negócios reportados do feijão, carioca, R$ 8,59, saca de 60 quilos. Em Minas Gerais, R$ 290,295, no Goiás, R$ 280,290 e em Mato Grosso, R$ 250,260. Já a saca de 50 quilos do açúcar, em São Paulo, fechou em R$ 124,73, começando o mês com alta de 0,26%. Café arábica, tipo 6, em São Paulo, 60 quilos, R$ 1.222,53, forte queda de 4,99% no dia. Ouvino adulto vivo no Rio Grande do Sul, quilo, variando de R$ 9,10 a R$ 10,60. Suíno vivo, quilo em Minas, R$ 6,64, com alta de 1,68% no dia. Frango congelado, quilo em São Paulo, R$ 8,08. Ovos, granja, branco, extra, 30 dúzias, Seasa, Uberlândia, Minas Gerais, R$ 207,00. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, R$ 2.391,98, leve alta de 0,01% no dia. Arroba do boi gordo, em São Paulo, R$ 290,10, forte queda de 4,56% no primeiro dia útil de outubro. Arroba da vaca gorda, em Urucuia, Minas, R$ 251,00. E o valor de referência do leite padrão, que foi entregue em setembro, e será pago neste mês de outubro, de acordo com o Conselheite Minas, R$ 2,3546. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos, ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123, bem fácil. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Pois é, acabou o nosso programa, mas eu quero fazer um pedido especial para você. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe. Mande aí nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, Twitter. Manda o link para todo mundo, o link do nosso site ou o link do nosso YouTube. Vai lá, acesse youtube.com.br para a categoria e compartilhe o vídeo desse conteúdo aí para todo mundo, tá bom? E dessa forma você vai ajudar a gente a ganhar mais pessoas e você se torna um importante apoiador do Paracato Rural. Desde já te agradeço, deixo aquele imenso abraço a você que nos acompanha também pela TV Milagro na Antena Parabólica, a você que nos acompanha pelo rádio na Boa Vista FM e, é claro, todo mundo que está nas plataformas online do Paracato Rural, paracatogural.com, youtube.com.br para a categoria também tem o Instagram do Paracato Rural, é só você pesquisar aí na sua rede favorita. Lá no Instagram, deixar um abraço aqui para a Karen Alves, Camiri Souza, Walter Albernaz, Marcos Tadeu Araújo, Bárbara Fonseca, também tem o João Rafael, a Aparecida Dias, o Lucimar Gonçalves Lima Castro, Isabela Santos. Abraço a você também no Facebook do Paracato Rural e também aqueles que nos acompanham pelo podcast no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud e outros aplicativos de podcast em áudio. Também para os nossos amigos da Copervap, um grande abraço. Lembre-se, curta, comente, compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais, lá no nosso youtube.com.br vídeo que você gostar, além de compartilhar, deixa lá um abraço também, para a gente poder estar mandando aqui de qual cidade você é, tá bom? Seu Paracato Rural fica por aqui, muito obrigado pela sua atenção, você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Para minha esposa Paula, beijo, te amo Paula, até o próximo encontro, que ele que está acima de tudo e todos, te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural